Te molha na chuva Te molha na chuva E enche teu cántaro São chuvas de bênçãos Pra aqueles que almejam O Espírito Santo Numa cidade de Samaria Chamada Sicar Havia um poço Jesus se assentou Para descansar Uma mulher Samaritana Veio água atirar Água ele pediu Mas sua intenção Era água lida Te molha na chuva E enche teu cántaro São chuvas de bênçãos Pra aqueles que almejam O Espírito Santo Te molha na chuva E enche teu cántaro São chuvas de bênçãos Pra aqueles que almejam O Espírito Santo Jesus oferece A melhor água A água da vida São águas São águas tão puras Águas tão claras E cristalinas Pela palavra Com autoridade Podemos dizer Que Jesus te convida Pra que da água da vida Você possa beber Te molha na chuva E enche teu cántaro São chuvas de bênçãos São chuvas de bênçãos São águas tão puras São águas tão puras São águas tão puras Águas tão claras São chuvas de bênçãos São águas tão puras São águas tão puras Oh, Senhor, o meu amor a te dareis Senhor, somente a ti eu louvarei, Senhor, porque salvaste-me do mundo Oh, Senhor, você chegou e tomou conta de mim Me amparou e disse, eis-me aqui Eu sou teu Deus Vem a mim Eu sou a luz que brilha em teu caminho Em tempo algum te deixarei sozinho Eu sou teu Deus Vem a mim Eu sou a luz que brilha em teu caminho Em tempo algum te deixarei sozinho Eu sou teu Deus Oh, Senhor, você chegou e tomou-me pela mão E fez morada no meu coração E me deixou feliz agora Oh, Senhor, hoje eu sei o que é felicidade Pois somente eu encontrei verdade Eu sou a luz que brilha em teu caminho Em tempo algum te deixarei sozinho Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Jesus Amém 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 Jesus, como é bom saber que queres cear comigo E que também me convidas para cear contigo Pois, ao ouvir Tua voz, caminhei na Tua direção Não endureci o coração Jesus, o Teu sangue pra nós é como um rio precioso E louvar o Teu nome é muito gostoso Para comer esse pão, reúne o mundo aqui Tua palavra nos diz Como é gostoso este vinho e o partido este pão Gozo inefável penetra em nosso coração E ao terminar uma oração Mais um belo hino de louvor Anunciamos a morte do Senhor Jesus, como é bom saber que queres cear comigo E que também me convidas para cear contigo E cálice é o novo testamento do meu ser As vezes que beber-vos em memória As vezes que comer-vos este pão E beber-vos este cálice Anunciai a morte do Senhor Até que Ele venha Jesus, o Teu sangue pra nós É como um rio precioso E louvar o Teu nome é muito gostoso Para comer este pão É unir o noiz aqui Tua palavra nos diz Em memória de Ti Como é gostoso este vinho e o partido este pão Gozo inefável penetra em nosso coração E ao terminar uma oração E ao terminar uma oração Mais um belo hino de louvor Anunciamos a morte do Senhor Até que Ele venha Amém Aleluias Amém Vou esperar por Jesus Não vou desistir Não vou me embarassar Com as coisas daqui O mundo quer ser meu amigo Eu não quero ser seu Quem é amigo do mundo se torna Inimigo de Deus Vou esperar por Jesus Eu sei Ele vem E te conviva comigo Espera também Nas asas da liberdade Breve nós vamos subir Depois do arrebatamento Nem por um momento quero estar aqui Eu vou esperar Eu vou esperar Vou esperar por Jesus Não vou desistir Não vou me embarassar Com as coisas daqui O mundo quer ser meu amigo Eu não quero ser seu Quem é amigo do mundo se torna Inimigo de Deus Vou esperar por Jesus Eu sei Ele vem E te convida comigo E te convida comigo Espera também Nas asas da liberdade Breve nós vamos subir Depois do arrebatamento Nem por um momento quero estar aqui Eu vou esperar 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 Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está tanto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem, Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está perto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem É grande o clamo da terra Rumores de guerra, no planeta se enche As grandes nações se unindo No mercado com o europeu A fome está aumentando Com expectativa Se olha para o céu Nos quatro cantos da terra Judeus estão voltando para Israel Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está perto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está perto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem, é certo E a igreja contempla o movimento Que está se passando, está vencedora Ela não se desespera, afinal ela sabe Que é vencedora E ao olhar para cima E ao olhar para cima Ele se aproxima, a sua redenção O abrir e fecha de olhos Com o cordeiro, estará em cima Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está perto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, está perto Com poder e glória, raiando nas nuvens Jesus breve vem Jesus breve vem, é certo Jesus breve vem, é certo Se eu me convidar, um dia pra cantar A mais linda canção, se não for para Jesus Prefiro não cantar, pois Cristo me salvou E quero o meu louco Preciso de Jesus, em todo o meu viver Com o meu louco, desejo agradecer A quem tanto me amou, das trevas me tirou E quando eu abro minha boca, ele me enche Que seja orando ou louvando, ele me atende Se peço vitória na luta, ou se me responde Nas horas difíceis da vida, a vida não se esconde Eu tenho razão, eu tenho razão Para agir assim, louvar a meu Jesus Até o fim Preciso de Jesus E quando eu abro minha boca, ele me enche Que seja orando ou louvando, ele me atende Se peço vitória na luta, ou se me responde Nas horas difíceis da vida, a vida não se esconde Nas horas difíceis da vida, a vida não se esconde Eu tenho razão, para agir assim Louvar a meu Jesus, até o fim Eu te amarei De todo o coração Oh, Senhor Fortaleza minha E rochedo meu Eu invocarei O nome do Senhor Que é divino E louvor E ficarei livre Dois inimigos meus Pois cordas de morte me secaram Correntes de infiedade me assolaram Cordas do inferno me sentiram Laços de morte me surpreenderam Porém na angústia invoquei O nome do Senhor Eu clamei Desde o Seu trono Ele ouviu A minha voz Eu te amarei Em todo o coração Em todo o coração Oh, Senhor Fortaleza minha E rochedo meu Eu invocarei O nome do Senhor O nome do Senhor Que é divino Porém na angústia invoquei Porém na angústia invoquei O nome do Senhor Eu clamei Desde o Seu trono Ele ouviu A minha voz Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei